olá é bom dia tô aqui no sítio onde meu maninho toma conta é caseiro contemplando natureza olha aqui ó esse aqui é um é um melão viu esse melão aqui as pessoas comem com açúcar né e até aqui já que tá abrindo até estragou ó tá vendo aqui tô no sítio aqui onde o meu maninho trabalha viu galera muito lindo muita terra muito muito avoredo aqui no tempo da manga isso aqui esse lastre de manga de iata de saputi e aqui é um lugar onde qualquer pessoa gostaria de estar galera jaca né pé de amora aquele lá é meu maninho galera jabuticaba tudo isso graviola tudo de tudo tem aqui onde ele é caseiro toma conta aqui a alessio a companheirinha mata os bichinhos a alessio é danada ó o bichinho morto já era alessio não dá mole pra ninguém lá é a maria nossa amiga viu galera tá aqui ó isso aqui é um lugar lindo de se viver aqui é viver com a natureza aos dão dá umas lóis para a galera aí do youtube se zé aí você é o nosso motorista aí ó é o uber é o uber da família família ó e é isso aí galera viu é isso aí então aqui de como é o nome desse lugar aqui dida como é o nome daqui aqui é aquiraz viu galera aquiraz e se ará viu município tá para quem não conhece estou aqui nesse jambu jambueiro viu galera ó muito show e é isso aí galera show e aí